Vou acrescentar uma coisa importantíssima a vocês. Siqueira, você pegou o Covid-19 porque você não ficou em casa, não foi? A enfermeira que estava cuidando da minha esposa aqui, ela estava com Covid. Ela que passou para nós. E todo mundo pegou. E aí, o que eu faço agora? Eu vou matar a enfermeira, vou correr de casa, vou morar na rua, vou dormir na televisão, vou procurar um abrigo na casa do Wilson Lima, do prefeito Neto, Arthur Neto. O que eu devo fazer? Me explique, não tem para onde correr. Eu peguei dentro de casa, dentro de casa, fui dentro da minha casa. Então, gente, acaba com isso. Tem gente aí, tá vendo? E era só uma gripezinha, usando as palavras que não era nem do Bolsonaro, era do doutor Dros Varela, aquele que usou, mas já esqueceram. Mas normal.